Música Olha meu amigo telespectador do programa Espetal, estamos aqui com a galera, essa galera simpática, eita da galera legal Gente, há um ano atrás nós estivemos lá em Alminha Afonso, no Carnaval 2010, né, com o Dan Ventura Tem cabelo branco no peito também? Tem cabelo branco no peito também? Olha galera, esse menino aqui é de engenharia, só um brincalhão mesmo, cada vez ele fazia a matéria a galera tira a gente de tempo Mas já não, eu pego vocês lá no palco lá, Dan, olha Dan, é um prazer ter vocês de novo aqui no programa Espetal, vocês O ano passado nós fizemos aquela matéria, repercutiu muito, ele mudou no Youtube, teve mais de 50 mil acessos Essa galera acessando, vendo lá o programa, a gente fica feliz, e mais uma vez vocês de volta aqui na Terrinha Mais uma vez, a gente fica gratificado, eu fico todo mundo me achando, tá de volta aqui no Super Tádico, pé quente E é muito legal, né velho, voltar ao Rio Grande do Norte, essa terra maravilhosa que aceitou o bonde de coração E agora com um trabalho novo, dança da galinha, chicotade, tchau por aí, e é muito bom voltar O Dan, o ano passado, qual foi a música do histórico de vocês, que a galera onde chegava estava aqueles paredões tocando a música? Foi o disco todo, foi a dança da motinha, gatinha, gatinha, eu quero ver você fazendo a dança da motinha Tinha Vou Morrer, tinha Etiqueta, tinha Aipainho, enfim, com certeza E agora essa chicotade, tchau, dança da galinha, não consigo parar de arrochar, é do meu jeito, é uma música muito bonita É assim, sem essa de namoro, tampouco encarnação, chicotade e tchau é a solução, é gostoso, é gostoso, é legal, é legal Mas parando por aqui, é chicotade e tchau Daniel, Daniel, faz parte da galera, vocês aí não tem frescura, vocês descem o ônibus, é com a galera É todo mundo participando, não tem aquele negócio todinho, a pessoa chega, não é em tocar, vocês não, é do povo Por isso que essa banda pegou, é a banda do povão É, a banda do povão, né, a pessoa se sente íntimo, apesar de assim, o DVD nosso tá na casa deles todos os dias Então, acho que é por isso, de ver todo dia, de manhã cedo, já se sente íntimo nosso e a gente entende esse lado Sempre deixa, é sempre gostoso a gente receber esse carinho dos fãs Olha, Daniel, eu quero aqui mais uma vez desejar sucesso para vocês E vocês continuem com o carisma, com a simplicidade, humildade acima de tudo Porque, olha, uma coisa que eu sempre digo, humildade, simplicidade e carisma Chega onde vocês chegarem, vão chegar muito mais ainda É, com certeza, né, a gente que agradece a vocês, o povo daqui, do Rio Grande do Norte Que é um povo muito espitaleiro E a gente só tem a agradecer e a gente se sente muito feliz em estar nessa terra maravilhosa Esse cara aqui do meu cangó, tem medo de me apaixonar por você, viu, macho? Você apaixonou pelo cabelo, pelo narara, você tá lascado, viu? Mais uma vez, a gente vai pegar um pouquinho do show de vocês lá, pra gente mostrar pra galera O Super Tarde, manda um recado pra galera de Mossoró do programa Super Tarde aí, vá Galera de Mossoró, você já sabe como é a fuleiragem, quem não veio, meu filho, se quebrou O bicho pegou aqui, tibau É chicotada? E tchau É chicotada? E tchau E a dança da galinha? Você joga Vai, vai, vai E aí, galera, é chicotada e tchau Daqui a pouquinho você vai curtir o show da galera Dan Ventura e Daniel, o bonde do maluco, botando quem? Já com um beijão, deixa eu dar um beijão também Ó, negão cheiroso Pronto, menino, vui por aqui, daqui a pouco tô lá no palco com vocês, fazendo a festa com o Dan Ventura E o bonde do maluco Tchau 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 Olha, amigo telespectador, tenho uma honra de estar aqui, do nosso querido, né, doutor Cornelio, ele que é o diretor do fórum, é telespectador do programa Super Tarde. Você me pergunta, para quem mandou a aula para mim, a gente assiste, doutor, eu quero aqui, eu fico aqui feliz, o senhor ser um telespectador prestigiado, deixei o Super Tarde. É, para quem, na realidade, eu sempre assisto o seu programa, você é uma pessoa que eu gosto muito, apesar do programa, eu já te conheço antes, no programa da televisão, e sei da qualidade do seu programa, do serviço que ele presta, da comunidade, estou aqui em Tibau, curtindo o verão, que ainda acompanha de vocês, e espero ficar aqui até o final do mês. Bom, mas o senhor está vendo esse verão 2011 aqui, né, aqui em Tibau, realmente surpreendeu esse show de hoje, tem muita gente. É, estou vendo que a cada ano está crescendo mais, né, e sempre a gente espera que Tibau melhore a estrutura, para que possa receber o veranista numa condição melhor. Muito obrigado, senhor, sucesso, e eu fico feliz de ser o nosso telespectador, dá honra de assistir o programa telespectador. Ok, amigo, é um prazer muito grande participar do seu programa, e ainda mais o seu telespectador. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.